Pessoal, tem um golpe na internet que eles estão anunciando essa antena aqui por cerca de 80 até 150, 200 reais, falando que pega todos os canais. Só para avisar o pessoal que é uma enganação, que é uma farsa, essa antena aqui é praticamente a mesma situação dessa aqui e dessa aqui. A diferença é que ele é conversor digital, pega os canais digitais. Se sua TV já tem o conversor digital, é igualzinho a essa e essa. Ele vai pegar os canais digitais, só os canais abertos, ou seja, Globo, SBT, Record, os canais livres, canais abertos que estão na sua rede, que você pega uma anteninha dessa ou dessa aqui, que custa até 10, 15 reais você acha. Ou pega um pedacinho de fio, coloca lá, enrosqueia onde coloca a antena atrás da TV e vai funcionar igual essa aqui, se sua TV tiver o conversor digital, o que a maioria das TVs tem. Isso aí é uma farsa, tá? Só para avisar o pessoal que às vezes vê a propaganda, vê pegando um monte de canal, tipo Telecine, TBO, esses canais pagos, ela não funciona, não desbloqueia nenhum canal. É só para canal livre, tá? Uma anteninha normal.